Segura avô, segura avô. Aí eu vou pegando o peixe lá, olha. Olha ela. Seu pai pegou um. Conseguiu pegar? Pegou, Maré? Seu pai. Meu pai pegou? Olha, tem que tirar foto. Vou tirar foto, louco. Por favor, eu ia só. Acho que tá filmando. Acho que tá filmando. Acho que tá filmando. Só a mim. Eu vou saber, filho? Nem sei se tá, eu falei, acho que tá. Tá. Alô. Parabéns. Parabéns. Alô. Alô. Eu não vou nem pôr aquele cabelo aqui. O pai, peguei um. Louco, Lorena, olha. Vai, filha, tá lá, Ana. Tá mais do teu pai. Cuidado, né? Ah, seu Deus. O copo tá meio chão. Peguei outro mais. O copo tá aqui. Lorena tá pegando mais copo do teu pai. Também. Oi, Valério. Aqui tá um palhaço do barranco também, né? Tá caindo tudo ali. O único que tá em pé ainda acho que é eu, né? Ó. Isso viu, ó. Isso aqui dá pra fazer um rodinho a rima aqui fora fora. É, eu faço de cabelo. Porque ele não tem dinheiro pra fazer aí. Tá louco? Mas nós faz aí, né? Meto de pau grosso aí, fundo. Eu faço de pau, ó. De pau inteiro. E pega também, pai. Vamos ir rápido, filho. Mas o peixe não dá mais pra trabalhar também. Tá muito alto a ração. Não, não importa mais. É, vou esperar. Mas vai aumentar mais ainda, meu irmão. Eu acho que daqui pra frente a gente tem que trabalhar pra sobreviver. Porque o negócio tá feio, viu? Não vai piorar. Pelo que eu tô vendo com essa guerra aí. O bagulho vai ficar louco. Faz boi. Não, foi na hora dele. Não, foi na hora dele. Não, foi na hora dele. É, eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. Eu estava lá. Faz mental. Eu gosto de sujeito. Eu tenho que sujeito. Eu tenho que sujeito. Eu não sei. Eu não me pariu até mesmo. Eu não senti. Eu senti um pouco de forte mesmo. Faz medo de passar isso. Mas quando nós não íamos pra dar pra mim, só pra me explorar. Pra ir lá. Eu ia ver. Eu ia ver. Eita. Pescador nato, hein? Olha o tamanho. Não cabe nem na tela, hein? Olha o tamanho de aqui lá. Ele ficou. Não cabe nem na tela. Olha lá. Mostra aqui. Mostra ali. Levanta. Ó, é pescadão mesmo. Olha, afundou de uma vez e fiquei me jogando lá dentro. Tenta furar o dedo, não. Corta para o neném. E aí, ó, levantei o carneto, estava lá no vizinho, não faz entrar para cá. E aí, ó, eu estou aqui do lado de cá, no meu daí. Algumas coisas que é a cidade de horário, de noite. Ele gosta da horcinha dele, ele está preparando uma horcinha agora. É, essa é a época que a gente começa a cantar. A gente recomenda tudo, os morangos, é a época de recantar. Tá, tá agora aí. Tá filmando, ó. Olha lá, jogou, pegou, 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 olha só. Ó, ó, ó. Vai ficar tranquilo, que não vai aí. Olha a pava aí, filha, se não ele quer ir lá para dentro. Aí ele já ia sair com o peixe na mão. Esse agora é o peixe na mão. Aqui, ó, esse agora é. Esse agora é o peixe na mão. Não, dá pra ver. Não tem o peixe na mão. Tem o peixe na mão, não tem o peixe na mão. 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 Entende ele? Eu acho que ele não cria. Ele quebra todas as minhas varas, ele põe fogueira, ele vai na vança, colar chuveira, patas. Aí, vô, nossa, briga mesmo, hein? Nossa, tá crescendo, tá crescendo. Levanta, levanta a mão, cara. Mecaneça, se pega nesse trocinho. Aí, ó, já tá sadonato. O outro defeito era que ela não fale falar, ela não fale. Pensa num comentário. Eu assisto televisão sem falar. Aquecer. Vê como que abre de cacetada que ela fala e a gente... Olha o sucesso aí, viu? Olha o sucesso aí, viu? Olha o sucesso. Olha o sucesso. Olha! Não, ela já pôde até... Você tem uma foto dela? Da Gabi? É, a gente tá com a minha. Ah, e agora? É, é. É, ela é agora. Quando vocês vieram aqui, a gente disse que a Gabi estava aqui. Ah, aquela que tirou, não, não tem aquela. Olha, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu tô te ver, você tá com a sua filé. Não tem aquela que se vira. Eu quero te ver. Que filé? Eu quei, filapre. Filapre. Quatro partes do cotidiano do passado. Eles dormiam lá. Ficava com a menina. A minha filha. Aqui, ó. Três de julho de 2020. E um dia ela foi, ficou a semana lá. Daí, a neve, que vai ficar com 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 a neve. A pele. A pele, a pele é foda no final. A pele é foda no final. Olha o tamanho do caralho. Olha o tamanho do caralho. Olha o tamanho do caralho. Na massinha, ó. Que lindo, rapaz. Eu peguei um maior que esse na represa. Se ela vir, tem que ver. Se a mãe deixa, o pai deixa, a neve. Se a mãe deixa, a mãe deixa. É, a gente se vinha, se vê. Se vinha, a Gabina, eu não trouxe sério. Mas o Eduardo, se vinha, se tu faz. Amiga, amiga. Não, pode ser. Eu não vejo, eu vejo aquela umbrada, ele dorme muito, toma banho, é claro, é banheiro. É assim, é assim, é assim. É ruim, é ruim, é ruim. Eu falo, eu falo com a Viviane, que é ela de trás, que é um guarde, não, não, eles estão acostumados, não, eu falo, mas para que você dorme em casa, aí eu falo com o meu neto, ele faz isso, não, olha lá, ela dorme com a boiça, aí, quando os pequenininhos vêm aqui no monte, os pequenininhos, eles não chegam, eles têm a dor, 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 eles dormem tudo lá E aí, o que que tá acontecendo? Tô carinho de produtão, hein? E aí, o que que tá acontecendo? É um assunto aqui, aí, o que eu tô falando? É um vídeo que eu fiz as vezes quando eu ri, eu fiz a caminhão dausha Tô carinho, mas eu fiz a caminhão dausha, mas eles tinham como as patatas. E aí E aí E aí Aí ó, o malaca pegou O malaca pegou o outro No fundo grande, é? No fundo grande, é? No fundo grande, só pega o peixe grande aí lá Se você não encostar mais aí, senão vocês não vão nem enxergar Ó, meu sogro é pescador, esse foi o maior Vou jogar e você pega Eu não enxerguei, eu falei que o carnaval é a banca de trinta Porque o carnaval pega um tempo mais, né? Mas, agora já podemos faltar o outro Agora é caceteiro, né? Mas ele tá filmando lá Olha, quase hein? Quase, quase que eu